O que é isso? O que é isso? Não está. Não está. Eu vou correr uma coisa aqui. Eu tive... a sorte... de... trabalhar muito próximamente com duas das grandes cantoras da minha geração. Eu incluo elas nas grandes cantoras da música brasileira. E... aprendi muito. Uma delas, Marisa, foi a primeira artista que gravou uma canção minha fora da minha própria banda na época, os de trans, né? Para ela fiz... então... nós vamos... não 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 Parar com a pantagona mesca Para pular a onda litoral Para lápis ter conta A conta dela Para o Pará e a Amazonas látex Para parar na pantalona cis Para trazer a tona homenão Para melhor azeitona Impéria Para o presente da noiva mágica Para a vida da sua cura litoral Para o tono, a folha de exclusão Para embaixo da sombra Guarda-sol Para todas as coisas dicionais Para que fiquem prontas paciência Para dormir a panha madrigal Para brigar na gangorra E a outra Magnífica Foi Cássia Porque convivei também Muito proximamente Nos últimos anos de sua vida E Essa convivência Mostrou A nós dois, por causa da ilha Uma grande afinidade Se desenvolveu uma grande amizade Uma relação de trabalho Muito produtiva Muito poderosa Que eu sei E falo isso em falsa modéstia Que foi muito benéfica Não foi muito enriquecedora Para ambos Mas Cabe a mim falar Sobre o que eu aprendi Porque Cássia Até hoje É a artista Que mais me gravou A Cássia Que chegou a gravar 14 músicas minhas Assim Coisas E mais do que isso Numa questão de quantidade Dependentemente As músicas Grande parte Algumas delas Até já cantei aqui Ela que deu Projeção Deu Marcou Com que as músicas Tomassem Outra proporção Que eu jamais Pudera imaginar Que um dia Viriam a tomar E Enquanto estávamos próximos Convivendo Trabalhando Eu escrevi uma canção Falando disso Da nossa amizade E Para minha sorte E eu digo Sorte Porque eu jamais Esperava Que vier Acontecer Eu fiz a música E mostrei a ela Que no momento Que mostrei Ela não teve Nenhuma reação Me levou A ficar Quase constrangido Achei Que ela não Tinha gostado Da música Ou pior Que ela achava Achasse Que a música Era uma exposição De vida